Fala galera, beleza? Pra quem me conhece, eu sou o Augusta e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, hoje é um vídeo muito legal porque hoje eu vou fazer um negócio que eu tava querendo fazer há muito tempo. Há mais ou menos algumas semanas aqui, chegou a minha cama nova, como vocês sabem, né? Fiz até um vídeo mais específico falando sobre ela, assim, o que é que eu achei, enfim. Tem mais um tempo que eu tô usando ela e tem uma pessoa aqui, cara, que ela tá querendo usar a cama. Ela não me disse nada sobre isso aí, mas eu tô supondo. Porque as coisas que ela faz quando ela tá perto da cama, assim, as coisas que ela faz é muito na cara, que ela quer usar, que ela quer dormir, que ela quer testar. Ela tá aqui comigo, tá? Porque hoje eu vou deixar ela passar uma noite completa na minha cama, literalmente. A minha irmã, ela nunca dormiu nessa cama aqui, até tá uma bagunça aqui, eu não reparo, mas ela nunca dormiu na cama, literalmente, ela nunca dormiu. Tem mais ou menos umas três semanas que a cama chegou, tem um tempinho já, e ela nunca dormiu mesmo. Na minha outra cama, que era esse colchãozinho aqui que tá aqui embaixo, a minha outra cama que era esse colchão, agora tá ficando aqui. Ela já passou, gostou de ser esse colchão aqui, que ela metia a cama, mas essa cama nova aqui, que chegou recentemente, ela nunca passou, nem uma noite, nem nada. Ela já chegou a deitar assim, ela chegou a deitar, a ficar sentada, só pra testar mesmo, só pra curtir um pouco, assim que a cama chegou. Mas é por isso, galera. Fora isso aí, ela nunca dormiu nem nada na cama, nunca usou nem nada, ficou sempre pouco tempo. Eu confesso que eu sou um cara ciumento com as minhas coisas, sou um pouco ciumento assim, eu deixo as pessoas usarem muito assim, porque eu sou ciumento. Hoje eu vou deixar a minha irmã passar a primeira noite dela na minha cama nova, né? Essa cama aqui, galera, é uma cama bem diferente, porque ela é uma cama ortopédica. Vou até aqui pra vocês verem, olha aí, ó, olha o barulho que ela faz, ó. Faz um barulho aqui muito alto, porque ela é literalmente uma cama ortopédica. E a cama ortopédica é aquela cama assim, pra quem tem dor nas costas, pra quem tem dor de coluna, assim. É uma cama que é bem dura, assim, justamente pra você não ter dor nas costas. É uma cama que é boa até, eu confesso que eu tô me acostumando a usar ela, mas, pelo que eu tô vendo assim, pelo que eu tô acostumando a usar, eu tô gostando, tô curtindo. Bia, hoje eu vou deixar você passar uma noite aqui na minha cama, cara, essa cama aqui. E é um fato bem raro, porque você nunca passou nem a noite na minha cama. E o que é que você acha, assim, dessa cama, assim? O que é que você acha pra passar uma noite? Você tá animada, assim, pra passar a noite? O que é que você tá achando? Acho que é uma cama boa e que vai ser bem legal. Mas quando eu passar a noite, você tá animada pra passar a noite? Tô. Você acha que você vai curtir da cama? Você acha que você vai sentir alguma diferença, assim, da sua pra essa aqui? Porque essa aqui, ela é uma cama ortopédica, certo? Então, ela tem alguns benefícios, assim, que faz nas costas. É uma forma bem diferente de você dormir, assim, você não dorme que nem nas outras camas. Ela te deixa mais... Não vou dizer confortável, assim, mas ela te deixa mais, assim, reta, assim. Mas ela é uma cama que, ela é confortável e, mais o tempo, deixa a sua coluna boa. É bem diferente da minha irmã, porque a minha irmã, ela é uma cama mais macia. É uma cama tipo esse colchão aqui, ó. Uma cama bem macia da minha irmã, tipo esse colchão. É bem diferente, assim, essa cama aqui pra a da minha irmã. Então, provavelmente, você deve sentir uma diferençazinha. Mas, e aí, você tá animado pra passar a noite? Essa é a primeira noite, cara. Essa é a primeira noite. Tem noção do que é isso? Eu nunca achei você passar nem uma noite nessa cama aqui, ó. Eu tô com bagunçada aqui, não reparem com essa bagunça, porque eu, literalmente, não arrumei a cama hoje quando eu acordei. Ela tá, assim, desde o começo do dia, desde quando eu levantei, assim, ficou praticamente o dia todo, assim, a cama. Eu confesso que eu não sou um cara, assim, que arruma muito a cama. Eu não arrumo mesmo, não. Eu deixo lá, como tá. Porque eu, na hora de dormir, o seu dedo sai pronto, porque eu tô com o som, assim, muito rápido. Assim que eu dentro da cama, eu consigo dormir bem rapidinho, então é bem fácil pra dormir. Por isso que eu não fico, assim, arrumando muito também, porque é um negócio que tá bagunçado, de qualquer jeito. Então, por isso que eu não arrumo. Mas agora eu vou arrumar aqui pra minha irmã dormir, né, porque hoje ela vai passar a primeira noite dela aqui nessa cama. Essa aqui é a cama ortopédica e é uma cama bem diferente. Eu quero ver muito a manhã de amanhã quando ela acordar, o que ela vai sentir, sobre os efeitos dessa cama aqui, né, o que essa cama faz. E eu tô com certeza que ela vai sentir alguma coisa. Nem que seja uma dorzinha nas costas, mas alguma coisa ela vai sentir. Vamos dar uma arrumada aqui nessa cama aqui agora, tá? O coxão tá bem aí. O coxão, ele fica ali naquela posição mesmo que eu falei pra vocês. Eu uso ele de dia, então de dia eu não fico aqui na cama, muito por causa das tomadas que ficam aqui, que não dá pra usarem. Então eu uso essa cama que é só pra dormir mesmo e de dia eu fico naquele coxãozinho ali. Vamos arrumar aqui a cama pra mim ir pra dormir. Vou deixar aqui tirindo pra passar a primeira noite. Acabamos de arrumar aqui a cama, galera. A gente já arrumou aqui rapidinho, né, mais ou menos uns 3 minutos. Arrumamos a da minha irmã e a minha também, porque eu também vou dormir aqui no meu quarto, né. Como a minha irmã, ela vai dormir ali na minha cama, eu vou ter que dormir aqui nesse coxãozinho aqui. A gente acabou arrumando aqui as duas camas e a tataminha conta dela. A gente vai dormir aqui no mesmo quarto aqui. Eu vou dormir no coxão e a minha irmã na minha cama. E eu quero muito saber qual vai ser a ação dela amanhã de manhã quando ela acordar, cara. Porque essa cama aqui, galera, dá uma diferença tremenda. Eu, quando passei a primeira noite aqui, eu senti uma diferença muito grande quando eu acordei no outro dia. Porque ela é muito diferente mesmo. Ela é muito mais dura, assim, do que as outras. Ela tem um certo conforto e também um certo velho de dureza. A cama em si, ela tem muita peça de madeira, cara. Literalmente, quase toda a cama é madeira. Se eu bater aqui, não precisa dizer aqui. Vou bater aqui pra vocês, olha aí. Olha o barulho que ela faz, você liga só. Olha. Faz um barulho muito alto. E se eu bater aqui na lateral também, olha aqui, olha. Olha o barulho que faz. Faz um barulho assim de madeira mesmo, porque é realmente uma cama muito dura. Ela é feita pra isso, né? Cama ortopédica é assim a cama mais dura mesmo, mas que também é boa. Que nem eu falei, ela é dura, mas também ela é confortável. Eu não tô acostumando ainda a usar essa cama e eu já tô começando a gostar dela. De começo assim, quando ela chegou, eu não gostei tanto, porque eu achei, sendo muito sério, dura demais até pra mim. Porque eu sou um cara que prefiro conforto, eu prefiro algo mais confortável assim. Mas enfim, quando ela chegou, eu comecei a usar assim, comecei a usar e fui gostar um dela. Hoje eu gosto bem mais do que no começo, quando ela chegou. Me acostumei um pouco mais também. Olha aqui como ficou o colchão aqui, tá todo arrumado aqui. E esse aqui é o lugar onde eu vou dormir hoje. E ali está a cama, a minha cama, né? Que na verdade é a cama da minha irmã por hoje. Hoje ela vai dormir aqui pela primeira vez. Eu tô muito animado pra saber qual vai ser o resultado disso amanhã de amanhã. Agora como vocês podem ver, ele tá bem de noite já, eu vou até... E ele pede pra mostrar pra vocês o tom de noite que tá. Vocês podem ver que tem até pouca luz aqui, ó. Tem muito pouco calma passando ali, ó. Tem muito pouco calma mesmo, porque agora deve ser mais ou menos umas 11 horas da noite. E, Bia, a cama tá aqui arrumada, tá pronto pra você dormir já. E deita aí nela aí. É a primeira vez que eu saio a dormir aqui. E aí, você tá animada? Galera, galera, pelo que eu tô percebendo, ela não tá nada animada, cara. Ela tá mais com som do que animada. Bota um sorriso nesse rosto, minha filha. Saio a dormir na minha cama, não tô na primeira vez, cara. Você tem noção do que é isso? É a primeira vez. Aí, quem sabe, até já não deixa você dormir de outra vez assim. Não sei se é pra gravar a vida assim, mas... Ó, o que que você acha? Seria uma boa, não seria? Seria. Seria? Então. Deita aí na cama, Bia, deita na cama. Só pra gente ter uma noçãozinha de como é que vai ficar você deita lá na cama aí. Deita aí, deita na cama aí. Se joga, balança, fica sentado. Não sei, faz o que você quiser aí. Finge que você vai dormir agora. Finge que você vai dormir. Tira o óculos, cara, pra não quebrar o óculos. Tira o óculos aí e finge que você vai dormir. Faz uma posição pra você dormir aí. Como é que você dorme? Faz aí. Se cobre. Nossa, não acredito que eu tô fazendo isso, cara. Vai, vai. Isso, galera. Ó, ó. Já tem até a pose aqui aí. Eu vou chegar aqui atrás ali, ó. Já tem até a pose aqui, ó. Dormindo aqui na cama. Olha isso aqui, cara. Olha isso. É a primeira vez dessa pessoa dormindo aqui na minha cama. E aí, tá gostando? Tá gostando da cama? É bom, é legal. E qual é a diferença assim da sua pra mim? Quando você fica mexendo, uma coisa que eu percebi muito é que ela faz um barulho assim. Tipo, quando eu vou mexer a perna assim, o braço assim. Então, até o corpo mesmo, ela faz um barulhinho assim. Não sei explicar muito bem que barulho que é, mas acho que é do colchão mesmo. Aqui, galera, ó. É mais ou menos esse forro aqui, ó. Porque a cama tem esse forro aqui. Quando você passa aqui, ó. Quando você passa aqui em cima, a mão aqui. Ou então, né? Só até você sentir ela fazer um barulho. Agora ela não tá fazendo. Não, mas faz mais de noite quando você vai dormir. Eu vou passar aqui hoje, uma noite, no quarto com a minha irmã. E eu confesso com vocês que eu tô com um pouco de medo. Sabe por que eu tô com um pouco de medo? Porque a minha irmã, cara, ela tem um histórico de falar sozinha. Literalmente. Ela fala sozinha dormindo. Não sei o que que acontece, porque ela consegue, assim, falar sozinha dormindo. Ela é uma sonâmbula. Ela não levou três noites. Não faz nada disso. A única coisa que ela faz é falar sozinha. Vai, Bia. Fala aí o que que você tá falando assim. Você fala mesmo sozinha? Eu também não falo. Você fala muito sozinha, cara. Você fala muito mesmo. Hoje, a minha irmã vai passar a primeira noite dela aqui, né? E eu quero muito saber qual vai ser a reação dela. A mãe de manhã quando a gente acordar e eu pegar assim. Ela toda que é brava. Porque quando você dorme assim, na cama, assim, diferente. O seu corpo, ele não acostuma direito. Então você sente, assim, uma diferença. E eu tenho quase certeza que ela vai sentir essa diferença. Assim como eu senti no primeiro dia. Eu quando dormi no primeiro dia aqui nessa cama aqui. Eu acordei com as costas toda doendo, assim. Porque é realmente um negócio que você demora pra acostumar, cara. Demora mesmo pra acostumar. Já tem três semanas que eu tô dormindo aqui nessa cama, né? Praticamente todo dia, assim. Porque, como eu falei, eu sou um cara, assim, ciumento, assim. Eu não presto minha cama pra ninguém, literalmente. E a minha irmã, ela tá sendo a primeira pessoa que eu vou emprestar a cama, ó. Ela vai ser a primeira pessoa fora eu, né? Que eu passar a noite aqui. A primeira pessoa. Eu vou até mostrar pra vocês que eu era essa. Eu tô com o meu outro celular aqui. Vamos ver que elas são... Olha aqui, ó. 10h56 da noite, cara. 10h56, praticamente 11h já. Que nem eu falei agora, tá um pouco tarde. E a minha irmã, eu tô aqui. Eu não tô mostrando aqui, tá vendo, ó? É por isso que eu não presto a cama aí, tá vendo, ó? Olha aí. Ela parece literalmente uma velha, cara. Parece uma velha. Eu deixei ela entrar aqui na cama, ela tá lá quase dormindo já. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha que a janela tá até fechada. A porta tá fechada, a janela fechada. Isso aqui faz um calor, meu amigo. Faz um calor do caramba. Se eu deixar a porta fechada e a janela à noite, nossa, fica muito calor. Não dá pra dormir aqui. Eu chego e eu tô suando aqui, como vocês podem ver. O que é que você tá fazendo, minha filha? O que é que você tá fazendo? Eita, bateu a cabeça. Nossa. É a hora de ter a cabeça, galera. Como assim, Bia? Oxi, o que é que você fez, Bia? Boteu a cabeça ali, Bia. Era pra ter um tchau. Oxi. Já estreou a parede. Já tá na grana a parede ali, já, ó. Nossa, galera, a minha irmã é doida. Vocês podem ver aqui um caso onde o sono afeta a mente das pessoas. Olha o que ela tá fazendo aí, ó. E eu, isso é um trem doido. Galera, parece que agora que eu percebi o efeito que essa cama causou na minha irmã. Porque ela deitou aqui, cara. E ela começou a ficar doida, viu? Ela tá virando de lado pro outro, sentindo ela dando risada do nada. Aí tá a cabeça na parede, ela bateu ali. O que é que tá acontecendo, Bia? Oxi, oxi, oxi. Como assim? O que é que tá acontecendo? Ô, louco, cara. Ela ficou doida, galera. Literalmente, agora que ela sentiu o efeito, Aproveita assim na cama. A deitou aqui e ficou doida na cabeça. Aproveita que é só hoje. Lembre-se que eu sou ciumento. E se você aproveitava cada horinha, cada minuto que você passava nessa cama, se você aproveitava. Porque eu sou ciumento. Oxi, o que é que eu tô fazendo? Oxi, oxi, oxi. Ela tá beijando a cama, galera. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Ela tá beijando a cama, cara. Nossa. Eu vou até parar de fumar isso aqui porque tá ficando triste já. Tá ficando triste. Hoje eu vou dormir aqui, né? Nesse colchãozinho aqui. O colchãozinho tá prontinho pra eu dormir já. Travesseira aqui. Lençolho também, que nem eu falei pra vocês. Eu não gosto de cama forrada, mas eu já forrei aqui, né? Eu forrei a da minha irmã pra ela ir dormir. Então acabei forrando a minha também, né? Pra ficar certinho. Mas o que eu já falei, eu sou um cara que não liga muito pra isso. Acho que minha irmã também não liga. Porque a gente dorme em qualquer lugar, cara. Eu sou um cara que eu tenho um sono muito leve. Então eu deito já, durmo rápido. Mas também acordo fácil. Qualquer barulho eu já acordo. Apaguei a luz. E aí, Vinha, fica aí. Boa noite pra você, tá? Até amanhã. E amanhã nos dias pra você ver qual foi a sua reação. Boa noite. Boa noite. Valeu. Até amanhã. Boa noite. Nossa, galera. Nossa. Vocês viram aí qual foi a reação da minha irmã. Vendo a cama pra primeira vez. É realmente uma reação que assim, eu não esperava que ela fosse ter. Porque ela ficou literalmente muito feliz, cara. Ela tá feliz pelo menos. Assim como a minha irmã, vocês também devem estar pensando que é só um vídeo assim de cama mesmo. Ela deixando a minha irmã testar a cama. Mas na verdade não é só isso. Porque amanhã, galera. Eu vou tentar dar uma trolada nela assim, né? Porque provavelmente eu vou acordar primeiro que ela amanhã. Então eu vou tentar acordar ela com susto assim. Não sei muito bem como é que ela pode acordar. Mas enfim. Eu vou tentar acordar ela com susto ainda. Não sei qual susto ainda. Amanhã de manhã quando eu acordar, eu vejo. E eu também vou fazer a mesma coisa que ela. Agora eu vou dormir aqui agora. Porque eu tô super cansado. Tive um dia cheio hoje. E eu tô melhor assim, eu vou descansar. E amanhã quando eu acordar, eu volto com vocês, beleza? Pra pegar certinho a reação da minha irmã. E aproveitar também e dar uma trolada, né? Que é de lei. Sempre faço assim. Vamos ver aqui como é que ela tá. Só pra dar uma última chacada aqui. Cheguei. Oxi. Vai. Cadê? Como assim? Viu? Oxi, oxi, oxi. Que é isso, minha filha? Oxi, oxi, oxi. Você não tá velha agora, minha menina? Oxi, que menina doida, cara. Tentando me assustar. Aí, pronto. Beleza. Excelente. Continua assim, viu? Tô falando, galera. Essa câmera deu um surto na minha irmã, cara. Ela surtou literalmente. Ela tá doida até. Agora é sério. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acorda. Acorda que tá na hora. Ah, velho. Não deu certo. Ela acordou, galera. Acorda. Acorda que tá na hora. Acorda. Vou fazer de novo. Olha a cara dela, galera. Olha a cara dela. Acorda. Agora você acorda. Vamos, minha filha. Acabou esses pedintes aqui no meu quarto. Acabou, acabou. Já passou uma noite aqui. O dia já amanheceu já. Deve ser umas 8 horas da manhã aqui. Vai, vai. Acorda. Levanta, 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 levanta. Vamos. Galera, ela se mexeu literalmente a noite inteira na cama, cara. Literalmente a noite inteira. Toda hora eu acordava aqui porque eu tava dormindo aqui nesse colchãozinho, né? Então, toda hora eu acordava quando ela mexia na cama, cara. Literalmente. Ela se mexeu a noite inteira na cama. O que que aconteceu aí, Bia? Bom dia. Sei lá. Acorda aí, Bia. Tá na hora de acordar. Galera, eu literalmente acabei de acordar. Uma coisa que eu fiz só foi só sair do quarto ali e passar uma água no rosto também, né? Passar água no cabelo também porque tava meio zoadinho. Então, eu deixei aqui certinho pra começar a gravar o vídeo. Aí, o dia acabou de clarear, praticamente. São uns 8 horas da manhã, assim. Enfim, agora é na hora da minha irmã acordar pra ela dar o depoimento dela sobre o que ela achou de dormir nessa cama aqui. Pelo que eu percebi assim, ela se mexeu literalmente a noite inteira, a noite inteira mesmo. Como vocês podem ver aí, ó, eu literalmente acordei ela dormindo, praticamente. Ela tava dormindo, acordada com aquele negócio. E ela nem esperou explodir o negócio, né? Porque ela acordou antes, olha aí. Foi uma forma legal que eu achei de te acordar aí, né? Uma forma diferente. O que que você achou, Bia, sobre dormir nessa cama? Sei que você acabou de acordar. Sei que você tá meio, assim, vamos dizer, lerda ainda. Mas tudo bem. O que que você achou sobre dormir nessa cama aí? Não, não. E você não sentiu nada nas costas, não? As costas não tá doendo, não? Mas você gostou da cama? Gostou de dormir aí? Gostei. Eu deixei você dormir bastante. Você dormiu mais ou menos umas 8 horas de relógio. E você foi a primeira pessoa a dormir na minha cama. Eu sou um cara ciumento com as minhas coisas. Eu deixei você dormir, cara. Tá vendo? Tá feliz? Ontem você ficou feliz. Hoje eu não sei mais. Tá feliz? A minha irmã passou literalmente uma noite aqui na minha cama. Eu deixava dormir uma noite aqui no meu quarto, né? Eu dormi aqui no colchão e, nossa, eu vou conversar com vocês que eu não gostei de dormir no colchão, cara. Eu não gostei mesmo porque eu não conseguia literalmente esticar as minhas pernas. Eu não conseguia ficar esticando isso aqui porque é um lugar muito pequeno. Eu tinha que ficar literalmente de lado, cara. Eu não dava pra ficar assim reto. Tinha que ficar assim. É todo torto. Nossa. E a minha irmã não dormia aqui de boa na cama, né? Filha da mãe. Mas você gostou, pelo menos. Não gostou? Ai, então tá bom. Tá beleza e tal. Bom, vocês veem que quando eu falo que ela se mexeu a noite toda, não é brincadeira. Olha como a cama tá. Ela tá literalmente toda dissorrada. Ela dissorrada toda porque ela ficou se mexendo a noite toda. E a minha também nem se fala, né? Olha aqui a história da minha. A minha não tem nem lição mais pra cobrir. Tá toda dissorrada também. Tá um pouco pior do que a dela. É o que que você tá rindo aí, ô, besta? Tá analisando aqui. E olha aqui como é que tá o dia, galera. Olha aqui, ó. Tá um tempo de chuva ainda, né? Tava cheio de chuva até agora. Tava cheio de nuvem, mas agora o sol dá uma clareada aqui. Ó, tem umas ruas ali. Não tem quase carro nenhum na pista aí, ó. Não tem quase carro nenhum. Tá bem pouco carro mesmo. Não sei se é porque é de manhã. Mas enfim, é isso que tá o dia aí. Quando eu falo que a pessoa é uma preguicinha, né? Eu não tô brincando, cara. Porque, realmente, todo lugar que ela chega, ela fica sempre deitada ou fica sentada. Ela sempre fica... Ela sempre é um jeito de se encostar, cara. Literalmente. E você sentiu muita diferença da minha cama pra sua? Tem muita diferença assim? É porque assim, eu... Não sei se é diferença, mas essa aqui é mais dura, pô. Você não sentiu, não? É bem mais dura a diferença aqui. Ó, eu botei aqui, ó. Qualquer cama, pô. Ó. Ó o barulho que ela faz. Qualquer cama, eu tô dando, eu não sinto diferença. Eu tô sentindo muito igual. É porque a sua cama é muito mais macia do que a minha. A minha é bem mais dura. Porque, como eu falei, ela é uma cama topédica, né? A cama é diferente. Tanto que se eu bater aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó. Olha o barulho que faz. É um barulho de madeira mesmo, porque ela tem muita madeira. A maior parte da cama é feita de madeira. Mas é isso, galera. Eu deixei minha irmã dormir aqui na minha cama. Ela passou literalmente uma noite aqui. Foram mais de oito horas de relógio. Quarta pessoa aqui na minha cama. Que nem eu falei. Ela não parava de se mexer. Ficava sempre se mexendo o tempo todo. Ela disse até pra mim que falou sozinha em alguma noite da noite. Mas essa parte eu não vi, né? Mas ela realmente fala sozinha. Não sei se toda noite assim. Mas ela fala, que eu já percebi algumas vezes. Pelo que eu vi, assim, ela gostou de dormir na minha cama. Ela adorou. Ela não tem mais pra falar, assim, de diferente da minha cama pra ela. Fora que a dela é mais macia, né? Mas a minha também, como eu falei, é com a ortopédica. Então ela tem que ser um pouco mais dura do que as outras. Isso é normal. Mas só, né, se você gostou, né, Bia? Você gostou da cama, né? Você gostou de dormir aí, não foi? Eu gostei. Ah, então tá beleza e tal. Mas é isso. Acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Minha mãe já dormiu. Ela já disse que gostou. Já acordou também. Vou deixar ela dormir um pouco mais aqui agora. Porque ela tá merecendo. É só por hoje, hein. Aproveita que é só por hoje. Mas é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. E se você gostou, já deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. American James Transcrição e Legendas Pedro Negri